Na última semana o prefeito doutor Paulo César Vaz e o vereador Júnior Boi, eles estiveram em Belo Horizonte se reunindo aí com o deputado estadual Cássio Soares. Na reunião foram discutidos diversos investimentos e melhorias aqui para a cidade, dentre eles o término das obras no trecho urbano de Piuí da rodovia MG 050. Ontem foi um dia importante aqui em Belo Horizonte, recebi a participação aqui do prefeito doutor Paulo, que veio juntamente com o vereador Boi representando os demais vereadores parceiros, o meu amigo Gaguinho também esteve e tratamos especialmente sobre a questão da travessia urbana de Piuí da MG 050. Uma boa parte das obras foram concluídas, o trevo do centenário já está entregue, uma parte de duplicação também, mas ainda precisamos do trevo ali do Café Utam, que dá acesso a Nova Piuí, ao bairro Nova Piuí e também do restante da duplicação desse trecho. Nós cobramos ontem do secretário de Estado de Infraestrutura e Transportes, secretário Pedro Bruno, a continuidade dessa obra. O projeto está sendo finalizado e certamente no ano que vem, no início do ano, logo após o período chuvoso, nós temos a expectativa de que essa obra possa ser retomada. Bem, e outra pauta da reunião foi em relação à saúde e à construção de duas novas unidades básicas de saúde, a UBS Mittermeier Alves Terra e também a unidade básica de saúde Arlindo Barbosa Neto, ex-prefeito Marcinho Contador, que contará com um investimento de aproximadamente 4 milhões de reais. Outro investimento anunciado pelo deputado é de uma unidade de pronto atendimento aqui em Piuí, esta estimada em torno de 5 milhões de reais, além da instalação de um novo mamógrafo que irá auxiliar no diagnóstico precoce do câncer de mama. E falamos também ontem sobre a condição das duas UBS que serão construídas em Piuí em parceria com o governo do Estado. Conseguimos esses recursos junto ao secretário de Saúde do Estado, secretário Fábio Baqueretti, e serão investidos praticamente 4 milhões nessas duas unidades básicas de saúde. Serão implementadas aí, implantadas em bairros importantes, doutor Paulo, juntamente com a secretária Rosângela de Saúde, já está definindo aí as últimas questões e nós vamos ter, além dessas duas UBSs, uma nova unidade de pronto atendimento também, um novo pronto-socorro para Piuí. Nós estamos falando de investimentos para esse pronto-socorro da ordem de 5 milhões de reais. E além disso tudo, mais um mamógrafo para ser implantado aí, instalado numa unidade básica de saúde, para poder fazer mamografia nas mulheres. Eu tenho certeza que o nosso grupo Mulheres de Peito, Amparo, todas vão ficar muito felizes com esse equipamento para a gente poder prevenir o câncer de mama, ou pelo menos identificá-lo já no seu início, para que a gente tenha eficiência no tratamento dessas mulheres, que merecem o nosso respeito e merecem retorno do nosso Estado no atendimento adequado a todas as mulheres de Piuí e também da nossa região. Então nós estamos falando de investimentos que chegam, ultrapassam 10 milhões de reais, apenas nesse último ano, em saúde para Piuí. Duas UBSs, uma UPA nova e também um aparelho de mamografia. Então tudo isso é nossa obrigação, Edgar, para fazer por toda a nossa Piuí, por toda a nossa região, demonstrando a nossa responsabilidade e compromisso com a nossa cidade carinha.